Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins com mais um vídeo para vocês, na verdade esse vídeo eu estou gravando para pedir a opinião de vocês sobre esse lote de planta que nós adquirimos recentemente essas plantas aqui são todas de meristema, planta de primeira linha e eu vou mostrar para vocês o tamanho que estão estes vasos, essas plantas estão todas muito grandes, bem torceradas elas são provenientes do maior produtor de catileias do Brasil e nós negociamos esse lote de plantas enormes então pessoal, aqui nesse lote nós temos duas opções eu vou passar para vocês e gostaria que vocês, por gentileza, nos dessem a opinião do que vocês acham que seria mais legal olha o tamanho que está então pessoal, como elas estão muito grandes, nós temos duas opções nós podemos colocá-las à venda no site, desse jeito que está aqui onde o cliente entraria lá e compraria e receberia a planta da forma que está aqui no vídeo a segunda opção seria nós dividimos essas plantas, olha só o tamanho quantos bulbos será que tem aqui, será que tem uns 30, 40 bulbos então a outra opção seria nós dividimos essas plantas para conseguir vender num preço mais em conta onde o cliente poderia escolher mais plantas então a gente venderia inteira para o cliente levar essa planta enorme para casa ou cortadinha para o cliente poder pagar um preço mais em conta e levar a planta tá pessoal, o que muda com isso, além do preço se a gente dividir essas plantas, nós teremos que mandar para vocês as plantas sem o vaso olha só, deixa eu pegar uma aqui, para vocês darem uma olhada olha isso gente então vocês, se a gente dividir as plantas, nós teremos que mandar sem o vaso porque não vai dar tempo dela enraizar tá? e consequentemente ela não estando enraizada vai acontecer do substrato e a planta se soltarem do vaso e chegar toda bagunçada para vocês dentro da caixa então se a planta for cortada, nós teremos que mandar as plantas para vocês com raízes nuas não vai ter como mandar no vaso o que vocês acham que seria mais interessante? comprar a planta num preço bom e receber ela praticamente uma tolceira em casa para receber a planta inteira ou vocês preferem que a gente faça a divisão para vender num preço mais em conta e vocês possam escolher mais plantas porém elas vão sem o vaso não vão ter como ir plantadas tá pessoal? então quem puder deixar a opinião aí pode marcar aqui nos comentários do vídeo tolceiras, quem acha que fica melhor inteira ou marca inteira e quem preferir a planta dividida pode marcar corte aí nos comentários para a gente poder ter uma noção eu confesso para vocês que eu prefiro trabalhar com a planta inteira porque a planta ela estressa menos no transporte o cliente fica mais satisfeito também porque ele vai ter uma mão de obra a menos de ter que replantar assim que a planta chega e também ela floresce mais rápido quando está inteira isso daí é fato gente porque quando a gente corta por mais que a gente faça um trabalho muito cuidadoso a planta acaba sentindo tá pessoal? então mandem aí a opinião de vocês a gente vai ficar muito contente em saber né que vocês interagem aí e é isso aí tá? então é isso aí pessoal obrigado por assistir o vídeo e até logo